O transporte público da capital enfrenta sua maior crise desde 2020. Uma outra alternativa que já possui muitos adeptos é o sistema de transporte Ligeirinho, que atua na cidade há muitos anos com veículos de passeio que fazem transporte de passageiros. Hoje nós já temos em torno de 200 motoristas fazendo esse modal de transporte. Já temos há 8 anos fazendo esse serviço. Enfim, é uma forma de arrecadação de renda para a gente e facilitar a locomoção do Terezinense também. No começo da pandemia o sistema de transporte parou, a gente Ligeirinho não paramos. Porque foi a única opção de transporte mais em conta, além de um ônibus, era o sistema de lotação na época. Nós temos aqui nos bairros mais próximos uma tarefa de 5 reais. Por exemplo, São Joaquim, Matadouro, Mafrens, Potivelli, Itaperu, a tarefa é 5 reais. Os bairros são um pouquinho mais distantes, Mocambinho, Buenos Aires, 6 reais. Região Santa Maria da Codipe, 7 reais. Diante da situação de insegurança e dificuldade com os ônibus, os usuários buscam alternativas para se locomoverem pela cidade. E preferem o sistema de lotação Ligeirinho. Há mais de ano que eu pego Ligeirinho, pois eu moro na zona norte e a qualidade de ônibus lá é muito difícil para se locomover de lá para cá. Muita gente sofre devido ao transporte. Aí está com mais de um ano que eu venho de Ligeirinho. Tem hora que eu até esqueço quanto é que custa uma passagem de ônibus. A única coisa que às vezes a gente acha, para quem está sem dinheiro, principalmente quem está a fim de mês, é só a volta. Mas isso é coisa deles mesmos, que cobre uma taxa um pouquinho maior na volta. Mas isso é questão de organização, depois eles vão se organizando e tudo. Mas para mim é melhor do que até mesmo do ônibus, a demora do ônibus é muito grande. Mal de nós, usuários, se não fosse o Ligeirinho, né? Porque a gente passa muito tempo nas paradas de ônibus. Quando vêm os ônibus, a maioria, às vezes, quando não quebra na vinda, quebra na volta, entendeu? Na realidade, deixa muito a desejar o transporte público. Com uma frota de 200 veículos circulando pelas zonas da cidade, com transporte de passageiros, a categoria do transporte Ligeirinho reivindica a regularização do transporte junto à Prefeitura. O que está faltando é somente uma licitação, para a gente estar participando da licitação, para a gente estar adquirindo o alvará, porque o modal já está todo legalizadozinho, todo direitinho. Só falta permissão, para a Prefeitura dar para a gente transportar com mais segurança o nosso usuário. A facilidade é que a gente vai ter o livre acesso nos corredores de ônibus, nos pontos de ônibus. O usuário vai ter uma confiança maior no serviço, né? Como não é regulamentado, tem muitas pessoas que só vão trabalhar e fazem o serviço. Então, tem grandes demandas de reclamações, que pessoas que fazem o serviço sem ser Ligeirinho. Então, como o serviço é regulamentado, a gente vai ter sem certeza de quem é o operador do sistema de latação, e o usuário passa a conhecer realmente quem é o operador do sistema.